Oiê, miga, sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal de tour pelo Armarinhos Fernando. E o vídeo de hoje é bem legal, por quê? Foi de achadinhos de utilidades domésticas do jeitinho que vocês adoram, até 50 reais. Teve participação especial da produção, então tá muito divertido. Antes de mais nada, já deixa a sua chuva de joinhas, comenta aqui embaixo qual foi o seu item favorito. Tô de olho em todos, dando coraçãozinho e contando com vocês. E agora chega de blá 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 e bora lá com o pênis. Então bora lá, eu e a produção juntinhas aqui, vamos mostrar pra vocês alguns achadinhos de utilidades, tá? Vai ter limite de valor? Até 50. Tá bom, até 50. Então ó, vou começar com esses copos que eu achei eles fofíssimos, são de plástico, mas coloridos. Vocês sabem que eu amo, né? Então tem de coração, cerveja, coquetéis, carrinho, tem esse de criança. Cada um deles, 3 reais e 30. Já que você tá mostrando esse, mostra esses dois também. Gente, achei top. Mãe, vai lá pro lado que você vai aparecer, mulher, depois você vai brigar comigo. Tem assim, ó, cor de rosa e azul, tá vendo? Metalizado, 8,90 com canudo. E aí, ó, a mãe, o pratinho, coisa mais linda, de princesa. Vê se tem outras estampas. Eu adoro esse material. Eu também gosto. Não, só tem essa. Tá saindo 4,99. Sanduicheira de coruja. E do que mais? E de princesa. Pra colocar aquele sanduiche e sair por aí. Quanto? 3,90. Agora posso mostrar isso também, já que você já tá aqui? Pode, de plástico. Eu adoro esses potes, né? Tanto que a gente tem vários vídeos. 7,90 esse da Pó As Vales, super bom também. E aí tem assim, ó, de unicórnio, de abacaxi. Cada um deles por 7,90 também. Ralador, rosa, branco, não sei que cor é. Cinza. 3,50 a cada. Eles são de plástico, né? É, espero que seja bom. Tem que testar. O que que é isso? Tava tendo no pão. Eu tava tentando ver se era vidro. Não é vidro, mas é super resistente. Adorei, adoro esses potes. 7,99 esse e esse menorzinho também. 7,99 os dois. Rosa e verde. Ah, tem maiores. Tem assim, ó, de 2 litros, 17,90. Tem cor de rosinha, muito fofo. Eu gostei, eu gostei. Nossa, que lindo. Cor de rosa, né? É um rosa meio flamingo pra fazer suco e tal. Os 13. Então é pra fazer, pra colocar o suco. 13,99. Esse daqui é acrílico? Exatamente. Olha, é o seguinte, se eu ver acrílico, ou qual é a coisa que eu mais amo? Silicone. Não, se eu ver silicone aí não dá. E a Gabriela é copos e canecas. Exatamente. Então, olha que linda essa caneca. É a combinação do que você gosta com o que eu gosto. Uma caneca de acrílico. Acrílico, tá saindo por 5,50 reais só. E aí tem copo, passa, né? 6,99 e jarra por 13,90 reais. Nossa, 19,90. 19,90. Tô muito que bem louca. Mas você viu o que tem aqui embaixo? O que? Olha, que da hora. Não gostei. Não? Mas tem petisqueira. Aí você gosta? Não. Ah, eu gostei. Petisqueira grandona, 12,90 reais. Copo medidor, 4,80. Vermelho, roxo, verde e laranja. Nossa senhora, é a cor do arco-íris. E o preço tá chocante. É, transparente também tem. Gosto, prefiro mais transparentezinho, básico. O que é isso? Ai, xícara medidora. Olha que da hora, mãe. Uma pequenininha. O preço tá bom. 2,50. É pra poder fazer bola. Sabe quando eles falam? Coloque uma xícara. Então tá aqui. Olha, olha. O que? Olha que legal isso. Mas você encontra aleatoriamente. Você sabe que ela não é desse setor, né? Ela é super boa e eu levaria, talvez, agora. R$9,90. É dessas pra colocar a esponja e aqui o detergente. Tudo que você gosta na vida também. Gente, não é isso. Prato de melanina. Eu vou deixar claro uma coisa. Não, é lindo. Não, não é lindo. Mas é tão prático pra lavar. Tá saindo por R$4,50 o grandão. Tem assim. R$3,50. Tem a bandejinha aqui pra baixo, ó. R$4,50. Tem um com borda também. Quanto? R$3,50. Vale super a pena. E tem várias opções aqui. Mas a maior parte é assim, ó. Ou branquinho ou com essa estampa azul. Isso é muito legal. Olha isso. É pra pendurar. Fícaras e aqui você coloca as cápsulas. Coloca as cápsulas. Olha que grande flor. Quanto? Vermelho, pera. Branco, preto e verde. Olha isso. R$17,99. Seria o meu escolhido. Que da hora. Você não tem espaço pra isso. Mas é muito legal. Nossa, achei top. E aí é dos dois lados, tá, gente? Ó. Pra vocês entenderem. Aí tem porta-talher também desse mesmo material e mesma marca. Inclusive, Nickel Art se chama. Tá saindo, olha, por R$13,90. Aí tem preto, branco, verdinho. E aqui pra baixo tem até saladeira deles. Olha isso, mãe. É fruteira, né? Eu falei saladeira. Tá saindo R$16,99. Meu Deus. Miga, para, para, para. Aproveita e me acompanha também no Instagram, que é arroba gabilealblog. Lá eu mostro pra vocês as últimas novidades em primeira mão. E temos muitos cupons de desconto na região da 25 de março. Em lojas de maquiagem, de prata, de mala, de papelaria e muito mais. Corre que eu tô de olho e te esperando por lá. R$27,99. É pra colocar dentro do box? Isso. Eu acho até que essa aqui vai ser a única coisa que a gente vai mostrar que seja de banheiro. Comenta se vocês querem... Um vídeo só de banheiro. E tem cílios domésticos de banheiro. Aqui no Armarinhos Fernando. Quanto que tá saindo? R$27,99. Essa tá muito bom, né? Porta, detergente e sabão e esponja. Que da hora! Ah, é que fica mais fácil de ver, ó. Como que dá pra deixar. R$9,90. Tá barato, hein? E tem porta papel toalha também, que tá saindo por R$11,99. Aqui, ó. Pra vocês verem também como fica. Gente, não vou mostrar a sessão de potos, potinhos e potões. Por quê? Já temos vídeo no canal, bem completinho aqui no Armarinhos Fernando. Vou deixar o link. Inclusive, subam a tela aí. Mas olha isso. É o paraíso, né? R$8,99. R$8,99. Você comprou ontem um de cerâmica por R$50,00. Mãe, eu não acredito nisso. Não, eu tô tomando uma bronca aqui. Eu comprei um R$49,99. E aqui? Você tinha quebrado de plástico e você comprou um de cerâmica de R$50,00. E esse tá R$9,00. Vamos levar esse? Tô chocada, vamos. Perfeito. E o que a gente faz com o outro? Guarda e usa depois, quando quebrar. Estamos no impasse. Eu tô falando que é utilidade doméstica, porque se usa em casa. Tudo bem, mas isso devia estar em outro vídeo, que a gente vai fazer. De limpeza? Isso. Tá bom, mas vou mostrar. Uma palinha, R$13,50. Isso é vida, é muito prático, sério. Essas taças, gente. Nossa, tô chocada? Chique, chique. Duas taças por R$16,90 só. Tem taças mais baratas, mas é porque... Olha essas raças. Tem outras estampas, tá? E tem inclusive modelos diferentes, como essa, que também tá saindo por R$16,90 só. Olha que fofa. Nossa, tava de queijo chique, né? R$13,90 da Euro Design. Tem umas coloridas também. Ai, olha, de melancia, deixa eu ver. Tem rosa. Tem assim, ó, essa daqui, o que que é? Uma zebra. Tem rosinha aqui pra baixo, não vou conseguir puxar. Tá saindo por R$21,00 cada uma dessas. Eu tô surtada. Mãe, ela parece um tubarão, cê sabe, né? A gente já mostrou isso em outro vídeo, sabia? Mostrou, não lembro. Parece um tubarão. R$35,90. Olha essa, que fofa. Essa bojudinha. R$26,90. Gostei desse tom. Olha esse amarelinho, que lindo. É prático, porque aí cê pode tomar aqui em cima, ela vem toda fechada. Aí cê pode carregar pra tudo quanto é lugar. R$16,90 esse modelo. Ah, mãe. Cê que me desculpa. Gente, ela tá desfocando do vídeo. Pega ali o aberto pra eu poder mostrar. Mas é utilidade doméstica. Caneca. Cês acham que isso é utilidade doméstica? Por favor, respondam aí. Lógico que é. Olha aqui, é um copinho dos Avengers. Não faz parte desse vídeo. Faz sim. Tá saindo R$21,90 ainda. Tá na promoção. Era R$29,90, tá R$21,90. Tá no vídeo errado. Conjunto de talheres em madeira com porta-talheres. É da marca Fratelli, tá vendo? Aí vem aqui, colher, garfo, faca e colher de sobremesa. R$34,90. Tô chocada nesse valor. Sério, vale muito, muito a pena. Acho que mais de pertinho vocês conseguem enxergar o produto, né? Vamos mostrar mais um, porque esse também já é outro vídeo. R$18,99 esse produto. Nossa, você tá brincando. É? Olha que enorme. Gente, eu tô chocada. Deu pra quantas pessoas? Três, seis pessoas. Meu Deus. Olha esse aqui. R$8,50 com 12 peças. Gente, não. É dessa marca Martinox. Mas sério, o valor é surreal. Tem um setor só de panelas, de assadeiras, de tudo quanto é coisa pra gente poder cozinhar. Mas tem outro vídeo no canal. Então, vou deixar o link também pra vocês conferirem, tá? Sério, tá bem completo e vale a pena. Conjunto de pote da Plus Valley. Olha que enorme. Cinco peças, R$28,90. Aí é o kitzinho assim, ó. Tudo combinando, tá vendo? Achei fofo. Aí aqui embaixo também, dessa mesma marca Plus Valley, tem... O que que é isso? É pra deixar na pia secando, né? Tá saindo R$4,99. Tem dele branco, tem assim, olha, todo colorido. Tem esse também que é pra deixar em cima da pia secando. Ah, não. Esse daqui é pra detergente. Porta detergente. Lá, 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 lá. Quanto que tá? Lá, 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 lá. É, tá sem preço. Mas, gente, é baratinho. Imagina. Olha esse daqui, ó. Pra arroz. Gostei. Cor de rosa, mãe. Ele me quer. Nem escou o arroz, né? Tá sem preço. Nem escou o arroz. Onde você tá vendo? Aqui. Ah, aqui. Tá saindo R$3,90, mãe. R$3,90. Tem rosa, cinza e branco. Olha que fofinho. O que é isso? É um pote que vem com uma alça. É. Tipo um balde. Tipo um balde? Não sei. Tipo um... Comentem pra que que serve isso. Pote com alça pra guardar coisa. Tá saindo por R$15,90. Tem dele rosa. Tipo um organizador com alça. É. E tem aqui o azulzinho. Tem o potinho de café. Esse é todo de plástico, tá vendo? Mas achei fofo. P&B. R$4,90. Essas lixeirinhas super fofas. Dessa marca Utility. É lixeira basculante. Tá saindo R$17,50. Tem branca, vermelha e preta. E aqui pro lado tem dessas que você pisa, sabe? E aí levanta. Quanto que tá? R$14,90. R$14,90. Bem acessível também. E então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de conferir todos esses itens. Aproveita e comenta aqui embaixo pra mim qual foi o seu produto favorito. Aquele que você ficou desejando. Ficou louquinha. Porque eu confesso que Migas queria tudo pra mim. Sério. Então é isso. Eu te espero no próximo. Mil beijos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho